Ele nasceu no Rio de Janeiro no fim do século passado. Seu nome, Emiliano Di Cavalcante, ou melhor, Di, para os amigos. Di, foi um pintor cuja vida, sempre romântica e aventureira, terminou aos 79 anos. Não conseguiu envelhecer, continuou moço até a morte. Caminhou por muitas ruas, teve muitas moradas neste mundo. Lembrava-se das noites passadas na casa de Guilherme de Almeida, dos encontros com o júri de Mesquita Filho, com Oswald de Andrade, Carlos e seu irmão Mário de Andrade. Foi assim que se ligou ao grupo de onde nasceu o movimento modernista de 1922. A pintura e a poesia estavam integradas à sua vida. Foi um artista do dia a dia. Ele costumava dizer. Quem não sabe tirar a vida do culto? Este ano é um homem solitário, egoísta, mesquinho. Para ele, pintar ou fazer versos é a mesma coisa. Às vezes achava que era um poeta que pintava, mais do que um pintor que escrevia poetas. Sua pintura é o ritual de um sacerdote. A arte deve estar a serviço da verdade. Sempre que se inspirou no amor e na liberdade. Por que pintar mulatas? Porque mulata é Brasil. Ela gosta de dançar. Gosta de música. Ela entrou na sua temática. Como síntese do sensualismo brasileiro. As linhas sinuosas são virtudes da mulata. Solene. Lânguida. Quente. Nostálgica. Cheia de mistério. Cheia. 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 De Cavalcante, era um brasileiro no sentido mais profundo da sua alma, porque tentava a alegria de... De Cavalcante, era um brasileiro no sentido mais profundo da sua alma, porque tentava a alegria de... ... ... ... ... ... ...